Música Olá, quem passa pela esplanada dos ministérios aqui em Brasília nesta época do ano logo percebe uma movimentação diferente. Aqui, bancadas montadas, prédios enfeitados, enfim, são os preparativos para o tradicional desfile cívico-militar do dia 7 de setembro. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, vamos conversar com o capitão de Mariguerra Marinho, que coordena a organização do desfile pelo Ministério da Defesa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder divulgar as atividades da Semana da Pátria. Bem, comandante Marinho, como é que vai ser o desfile? Quantas pessoas estão sendo esperadas? Bom, estão sendo esperadas cerca de 30 mil pessoas na esplanada dos ministérios. E que estrutura foi montada para receber esses visitantes? Bom, a estrutura é uma responsabilidade da Assessoria de Comunicações da Presidente da República, da Secretaria de Comunicações. E estão sendo montadas as arquibancadas, como pode ser visto, né? E também tem uma estrutura sanitária para uso da população, segurança e postos de saúde também. E o desfile está previsto para começar a partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. Então o ideal é que as pessoas cheguem mais cedo? Sim, é ideal que cheguem mais cedo, porque há uma série de interdições de avenidas, né? Então, para facilitar a chegada, que vai ser basicamente a uma certa distância do local de desfile, onde não vão poder passar os automóveis, então a população tem que chegar um pouco mais cedo para evitar o atraso e não desfilar, não ver o desfile que realmente começa exatamente na hora. Há um número limitado para as arquibancadas, por isso é importante chegar mais cedo também? Sim, também há um controle das arquibancadas, né? Então é necessário que as pessoas que cheguem lá tenham essa orientação, que há um limite para que possam efetivamente ocupá-las, né? Sem causar perigo aí a demais pessoas. E o desfile é um percurso de quantos quilômetros, enfim, está programado para demorar quanto tempo? Bom, o desfile tem um percurso de cerca de 2 quilômetros, né? E ele está previsto para 1 hora e 10 minutos, sendo 45 minutos a parte militar e 25 minutos que nós chamamos a parte civil. E ele começa de onde lá na Esplanada? Ele começa na altura do Palácio do Planalto e vai até ali a altura do Teatro Municipal. E ele começa com a Presidenta Dilma Rousseff? Sim, primeiro tem a apresentação da tropa, a Presidenta da República, né? Em seguida nós temos uma das apresentações do Pelotão de Ordem Unida do Exército, um Pelotão Sem Comando, né? Que nós chamamos, ele faz movimentos, né? Esse sem comando é porque ele faz movimentos sem que haja uma autoridade determinando o momento de fazer aqueles movimentos. Após isso nós temos a apresentação da Liga da Defesa e depois propriamente o acendimento do fogo simbólico e após isso teremos o desfile propriamente dito, que começa com nossos pracinhas, né? Que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E depois vem as escolas? Sim, depois temos as escolas civis, né? As escolas públicas e particulares e segmentos da sociedade que são representados, né? E por último a parte militar. E quais são as novidades do desfile para este ano? Bom, esse ano, em relação ao ano que passou, nós temos aí o retorno da Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça, ela está fazendo uma adaptação às novas aeronaves supertucanos fabricadas aqui no Brasil, né? Pela Embraer. Mas isso requer um treinamento especial dos pilotos, né? Uma adaptação, já que são manobras de alto risco. E por isso, ela ainda não pode fazer as acrobacias, mas ela vai falar pelo menos duas passagens para o público já começar a sentir o gosto da nova Esquadrilha da Fumaça que está surgindo. E além disso, vão ter blindados e tem cavalaria? Dentro dos blindados, nós temos ainda a apresentação do equipamento Astros 2, né? Que é um equipamento, um lançador de foguetes, né? Tanto a Marinha quanto o Exército vão trazer dois módulos cada. É um equipamento totalmente nacional, fabricado também pela Avibraz. E vocês usam também para treinamento, né? Também já usamos, já começamos a adaptar, né? Um equipamento novo, recebemos no início do ano. E agora vai começar a fase de treinamento da tropa no equipamento. Também a Força Aérea, voltando à Força Aérea, ela vai também trazer um número maior de aeronaves para o desfile. Então, em relação ao ano passado, né? Que foram cerca de 12 a 15 aeronaves, esse ano teremos cerca de 47 aeronaves no desfile aéreo. Então vai ser um show à parte lá de cima. É, acredito que sim. As aeronaves desfilarão em grupos, né? Grupos de caça, grupos de transporte, grupos de apoio. Então, acredito que será uma das novidades que vai realmente chamar a atenção do público esse ano. Bom, e quem é que participa desse desfile, além dos estudantes, enfim, dos militares, né? Em relação a autoridades, representantes de outros países, né? Existe participação também desse público, desse pessoal? Bom, é. Os estrangeiros, as autoridades estrangeiras, elas são convidadas, né? As representações a participarem do desfile. Assim como os adidos militares também, dos demais países, eles tomam lugar nos diversos palanques, né? Adequados a eles, né? Os quais são convidadas. Mas não há nenhuma autoridade especial, assim, vindo de fora. Nenhum presidente de outro país, como a gente já teve em outras vezes, né? Não, não tem. Agora, comandante, como é que se dá a organização desse desfile? Com quanto tempo vocês começam a planejar? Com que antecedência? Bom, desde maio já começam os preparativos aí para a Semana da Pátria. Então, já começam aí reuniões com a Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República. Por fim, convidamos também a estrutura do GDF, né? As organizações militares e civis. Então, os órgãos de segurança pública, todos eles participam. E vamos fazendo reuniões periódicas, de forma que possamos reorganizar e moldar, né? O que está sendo feito agora. Porque sempre há, apesar de não ter uma grande diferença de um desfile para outro, às vezes, mais as pessoas costumam ser substituídas, né? Então, nós temos as lições aprendidas. E isso tudo vão sendo passados nas reuniões, né? Para que a gente tenha aí um bom desfile. E vocês fazem ensaio separadamente? Sim, há também uma fase de ensaio que já é mais particularmente cada unidade que vai desfilar, tanto civil quanto militar, fazem seu treinamento particular. Há um dia de ensaio geral, que é o fim de semana antes também, do 6 de setembro, onde os representantes de cada unidade vão, em loco, checar o seu posicionamento no local do desfile. Agora, comandante, se chover, há alguma mudança de plano? A gente sabe que é difícil chover no mês de setembro, mas choveu essa semana, né? Então, pode ser que chova no domingo. Enfim, há mudanças de plano nesse caso? Não, não há. Inclusive, as arquibancadas têm uma estrutura com proteção, né? Por causa de chuva, e o desfile será mantido como sempre, como não houvesse esse problema. Agora, comandante, o senhor estava me dizendo que está há 32 anos na vida militar, então o senhor já participou organizando o desfile, também desfilando, enfim, como é que é? Cada ano é diferente? Bom, eu te digo que pode mudar alguma coisa, mas a emoção de desfilar ou de coordenar e ver a representação da nossa sociedade é a mesma. Então, é sempre um momento grande que a gente tem de honrar a pátria e aqueles que lutaram bastante, né, para que hoje a gente tivesse uma nação independente. É importante também para que as pessoas conheçam um pouquinho do trabalho da marinha, da aeronáutica, enfim, do exército. É um evento que começa, aproxima as pessoas, né, das forças militares? Sim, também é uma oportunidade de conhecer um pouco o trabalho das forças armadas, bem como da representação da sociedade que também desfila, né? Como você falou nos pracinhas, né, que são os nossos ex-combatentes, né, da Segunda Guerra Mundial, é uma oportunidade também de conhecer um pouco da história, né? É, além disso, eu acredito que seja uma oportunidade de homenageá-los, né, já que esses ex-combatentes, que chamamos de pracinhas, fizeram o maior sacrifício possível pela pátria, que foi ofertar a própria vida em um terreno hostil, né, contra um inimigo na época, para que o Brasil hoje tivesse a liberdade e a soberania que temos, né? Bom, resumindo, né, o que o visitante vai ver no desfile? Vai ver tropas, vai ver blindados? Sim, terá a oportunidade de ver as aeronaves, blindados, tropas, segmentos da sociedade representados. Sim, eu creio que vai ser um bonito espetáculo que a gente espera que o povo possa vir, prestigiar também e comemorar junto, então, a Semana da Pátria. Bom, nessa sua experiência, né, de vida militar, nos desfiles, o que chama mais a atenção da população? O que a população gosta de ver? Bom, eu acredito que a população gosta de ver a vibração, a emoção também da tropa, quando passa, das pessoas desfilando, né, o amor que o pessoal coloca na nação, né, naqueles momentos ali que passam em frente ao público, então, é, tanto, acredito que o público se emociona, quanto quem está desfilando, que recebe os aplausos, também, sem dúvida, é uma emoção muito grande. Tem a pirâmide humana, né, que faz muito sucesso, né, entre as crianças. Temos ainda uma apresentação, antes da passagem dos blindados, o nosso exército brasileiro, através do batalhão de polícia, né, ele monta a nossa pirâmide humana, né, numa moto, que chega até 37 militares ali naquela pirâmide humana. E já entrou, entrou até no Guinness Book, não é isso, comandante? Sim, já tem recordes aí, é, realmente, é uma tropa especializada e é um espetáculo também muito bacana. Bom, comandante, o senhor já disse que é preciso chegar mais cedo, né, para pegar um bom lugar na arquibancada. Qual é a dica, enfim, a orientação para as pessoas que forem levar crianças? Bom, é importante que as crianças, né, estejam identificadas, usando, de preferência, roupas leves, porque a gente sempre sabe que aqui, apesar da chuva, né, recente, é um período de seca, né, e calor. Protetor solar. Bem como um protetor solar, né, é bem importante isso. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo a gente agora e quiserem participar do desfile para conferir, né, ao vivo, na esplanada. Certo. Bom, eu gostaria de convidar, então, a todos, né, que venham prestigiar aí a Semana da Pátria, assistindo o desfile de 6 de setembro para o qual nós estamos trabalhando e que tenho certeza que será um bonito espetáculo. Tá certo, comandante. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom desfile. Ah, obrigada. Obrigada. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Lembrando que a TVNBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro, no domingo. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR ou Facebook.com.br TVNBR. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música